Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida! DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Desce, desce com o Budi O escojo, o baile tá lutadão Agita a água colorida O grave treme o paredão Agita a água colorida O grave treme o paredão Toma que toma no bucetão Toma que toma no bucetão É o Jair, o Estelho, o Natar É o Cometo de Xerecão Toma que toma no bucetão É o Jair, o Estelho, o Natar É o Cometo de Xerecão Toma que toma no bucetão Toma que toma no bucetão É o Jair, o Estelho, o Natar É o Cometo de Xerecão Com medo de Xerecão Elas tão vindo aqui pro bailão Se vou ver com o bandido esquecer o Tik Tok Elas tão vindo aqui pro bailão Se vou ver com o bandido esquecer o Tik Tok Então sarra Tchereca no pente de acrílico De tritatiro da porra da guia Barra Tchereca no pente de acrílico De tritatiro da porra da guia Barra Tchereca no pente de acrílico De tritatiro da porra da guia Porra da guia, porra do cã De tritatiro da porra da guia Porra da guia, porra do cã De tritatiro da porra da guia Toma que toma no bucetão Toma que toma no bucetão É o Jair, o Estelho, o Natar É o Cometo de Xerecão É o Jair, o Estelho, o Natar É o Cometo de Xerecão Barra Tchereca no pente de acrílico DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão